De palhaço tem apenas a roupa E a vida de fazer os outros rir Mas dentro do teu peito vive um coração que chora E nós tristes miseráveis que somos Aproquemos aquele palhaço sofredor O teu eu ali no picadeiro Vem com aquele homem com lágrimas Os olhos escondidas pela tinta Cobrindo tua amadura tal Será e por que será Que sofre esse pobre homem Talvez pediria socorro ao invés de aplausos Ele se entrega de alma no dom Entra na guerra e busca a visão E deixa o céu te tomar pra ver Deus alegrar uma alma Ele suporta chorando a dor E o teu desejo não cumpre o Senhor Mas sabe que no final o teu foco é a vida eterna Ele é humano como todos nós Mas como um anjo ele se sente só Primeiro tem que chorar pra ver Deus alegrar a plateia A plateia Dentro da alma ele diz pro Senhor Eu vou guerra seja como for Mas sabe que no final o Senhor Mas sabe que no final o Senhor cumprirá a promessa A promessa Como qualquer um de nós Se esconde no mundo inteiro Palhaço sem brincadeiro Palhaço sem brincadeiro Como qualquer um de nós Se esconde no mundo inteiro Dentro da alma ele diz pro Senhor Eu vou guerra seja como for Mas sabe que no final o Senhor Cumprirá a promessa Mas sabe que no final o Senhor cumprirá a promessa A promessa Como qualquer um de nós Se esconde no mundo inteiro Palhaço sem brincadeiro Como qualquer um de nós Se esconde no mundo inteiro Palhaço sem brincadeiro Palhaço sem brincadeiro Palhaço sem brincadeiro Palhaço sem brincadeiro